Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trago mais um vídeo e hoje eu estou aqui com mais um episódio de Minecraft E dessa vez eu estou aqui com o mod das sombras e como vocês viram eu comecei a minha aventura Morrendo Eu comecei esse vídeo morrendo Vocês viram só pela introdução Vocês perceberam, né? E isso não foi muito legal, cara Não foi muito legal, mano Não gostei muito disso, não Nossa, que legal Nossa, cara Eu morri De cagada, sabe? Que coisa, cara, que coisa Mas esse mod das sombras está me deixando muito feliz Porque eu consegui finalmente arrumar o meu Minecraft Vocês perceberam que eu consegui melhorar aqui o meu Minecraft, né? E está muito mais bonito, né? Olha que legal, cara Ah, meu Deus Não explode Não, meu Deus Meu Deus Sai daqui Ah, meu Deus Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu preciso Para meus 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 itens, cara Eu tinha achado diamante Ferro Pedra Cara Ah Não 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 Sai de mim Ah, o templo do Nether O templo do Nether Creepers Bom, galera Eu morri Porque No vídeo anterior Eu estava com fome E eu acabei morrendo de fome, tá? Eu não morri por Por ter 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 sido atacado por um monstro, entendeu? Eu morri de fome mesmo Bom, galera Consegui chegar aqui na caverna Acho que os bichos pararam de me perseguir E eu vou continuar explorando aqui Esse negócio aqui, galera Não dá, não Vamos lá Preciso encontrar meus itens aqui Nós precisamos ir Para o Nether I am I am Muito feliz Enfim Muita gente fala que eu sou triste Mas, cara Sou muito feliz, cara Eu tenho pais legais E eu tenho Amigos legais E eu tenho Um computador legal Que deixa a roda Minecraft No Ultra Eu tenho Eu tenho pessoas que me apoiam E eu tenho E eu tenho armadura de ferro, cara Nem o homem de ferro consegue ser tão feliz que nem eu Sério Nem o homem de ferro consegue ser tão feliz como eu Sabe por quê? Porque o homem de ferro, ele Ele ataca o mandarim Só que o mandarim Ele é trouxa, cara Mandarim É idiota Olha aí, galera Olha aí, galera Olha aí, galera Os meus itens, galera Boa, galera Boa, galera Encontrei todos os meus itens Nossa, cara Nossa, cara Que felicidade on the heart, cara Que felicidade on the heart Enfim, galera Então vamos continuar aqui Com a nossa aventura Nós estávamos aqui Na caverna Pegando itens e coisa do estilo Só que Eu terminei o vídeo E minha vida começou a acabar Porque eu estava com fome E eu morri Agora que está tudo explicado Vamos continuar com a nossa aventura Bom, pessoal Então vamos ver o que tem por aqui Olha que gráfico lindo, cara Que jogo bonito Eu adoro Minecraft, cara Minecraft é um jogo relaxante É um jogo que eu adoro Gosto bastante E eu jogo desde 2010 Eu conheço quase tudo Sabe E eu vou jogando Descobrindo coisas novas sempre É um jogo que se renova sempre, né E na próxima atualização, galera Nós vamos entrar em uma grande aventura Em busca de cavalo É isso aí, galera Na próxima aventura vai ter cavalos Na próxima atualização, né Bom, galera Agora Que a gente fez aqui uma super escavação marota Né Nós vamos fazer o seguinte, ó Pega outra picareta Quebra aqui esse bloco Beleza Chegamos num local aqui, né Deixa eu ver Caraca Olha onde a gente chegou Nossa, velho A gente tá bem na saída da caverna Descobri um atalho gigantesco, né Olha isso, galera Olha isso, galera Olha que iluminação incrível, cara Nossa, mano Meu Deus Que emoção no meu coração, velho Dá até uma alegria Enfim Agora é o momento Sobreviver Agora é o momento Onde meninos Onde meninos se separam de homens Caraca, velho Olha essa água, mano Dá pra ver o fundo Mano, que épico, cara Cara, eu nunca tinha instalado o mod das sombras Pra jogar uma super aventura no modo survival Eu só tinha instalado o mod das sombras Pra ver as minhas construções em HD E, cara, olha que épico, cara Mano, nossa, velho Mano, Battlefield 4 perto disso não é nada, cara Deixa eu comer aqui essa Essas carnes Esqueleto Esqueleto Não chega perto de mim, cara Ai, meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Eu vou morrer Caraca, velho Meu Deus Eu não consegui acertar o esqueleto, velho Aranha Aranha Aranha, aranha, aranha O jarro, aranha, aranha Caraca Ai, meu Deus Meu Deus Três Creepers ao mesmo tempo Três Creepers ao mesmo tempo Isso não é normal Vamos subir aqui Ok Os esqueletos conseguem fazer isso Ai Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que batalha é essa, cara? Meu Deus Olha que vista bonita, cara Meu Deus, cara Bom, galera Ainda bem que eu consegui consertar os erros do Minecraft que eu estava tendo Né? Ainda bem que eu tenho um arco aqui também, cara Isso É Legolas Legolas Morra E se a trilha sonora dos senhores anéis, tá? Ai Ai, meu Deus Saia Esqueleto Tu não é páreo para o Legolas? Legolas 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 Nossa Nossa, cara Será que eu estou pronto? O dia está nascendo O dia O dia está nascendo Isso quer dizer Que vocês Que estão aí Esses esqueletos aí Vão morrer Aí, ó Legolas 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 Ai, meu Deus Ai, Jesus, cara Agora vai Vamos lá Vamos lá, galera Força no coração Caraca Que iluminação boa Vamos lá Cara, quem inventou esse mod está de parabéns Vamos lá Vamos lá Força no coração Fé em Deus Vamos derrotar os esqueletos E vamos voltar para casa E aí Eu finalizo o vídeo Com muita Muita felicidade no coração Ai, meu Deus Saia, Creeper Eu te mato na mãozada Porque eu sou Legolas Chuck Norris Frodo Sam Aragorn E tudo mais Entendeu Sou Boromir Também, cara Então saia de mim Deixa eu pegar todos os meus itens aqui Bem, galera Bem, galera Só isso? Não Tem mais Tem uns itens aqui Aí A gente sobe aqui E pega todos esses itens aqui Marotos Pronto Agora sim Agora eu estou feliz Vamos lá Legolas No coração Legolas Na mente Cara, que épico Nossa Critical hit Nossa, o porco é mais forte que a ovelha Que felicidade, galera Bom, agora, galera Já que conseguimos sair da caverna Depois de várias tentativas e mortes Depois de vários sofrimentos por causa de fome Nós finalmente conseguimos sair da Da casa Da caverna lá Né E agora nós estamos chegando no nosso lar Na nossa casa hobbit Né Chegamos aqui E agora, galera Nós vamos refinar aqui Os ferros E nós vamos Criar A nossa Grande jornada no nether Vamos pegar aqui Esses sticks Vamos chegar aqui Põe um stick E crie A espada de diamante Boa, galera Bom, agora, galera Nós vamos Organizar aqui o nosso Inventário Ou inventário Como vocês preferirem falar Né Primeiramente eu vou colocar todos os itens aqui Né Menos os itens que eu já sei que eu vou utilizar Então é isso aqui Espada Armadura Né Certo Pá Arco e flecha para matar guests Picareta Picareta Né Que mais que eu vou utilizar Balde Muita carne Eu vou refinar essa carne ainda Que mais Pedra Muita pedra Eu vou utilizar Então vamos Colocar aqui Tudo que a gente achar de pedra 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 Escadinhas Netherbrick Bússola E pronto Então esses são os itens Que eu vou utilizar No Nether E É isso aí galera Esse foi o vídeo Então se você gostou do vídeo Clique em gostei Favorite o vídeo E se inscreva no canal Para ajudar aí na divulgação Se inscrevendo no canal Você vai receber Toda vez que eu postar um vídeo novo Notificações Entra lá no meu canal Para assistir mais vídeos Eu Tenho vários vídeos legais Tenho vídeos de Minecraft De Castle Crashers Tenho vídeo de MW2 Tenho vídeo de BO2 Black Ops 2 Né Tenho os vídeos Também De MW1 Tenho vídeo de Warface Então eu tenho vários E vários E vários vídeos Tá Então entra lá no meu canal Para assistir esses vídeos É Me adicione na Steam Me siga no Twitter E é isso aí galera Muito obrigado por assistir E até a aventura No Nether Tchau 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 Tchau